Senhor, amém, Aleluia! Amém, Aleluia! Amém, Senhor! Contigo Salvarei murais E destruirei Exércitos Por quê? Pois nada é impossível para ti És vencedor, também serei Mas nada vai querer Por que, irmão? Por vencer ou vencer Eu tocarei Eu tocarei A bater o inimigo Se te crer Com os beijos da vida A tua voz A tua voz Dito não confunde o inimigo meu E ele fugirá Vai, vai, hoje, vai! Nada vai me perder Eu vou vencer Eu vou vencer Já venci em que? Venci! Conquistarei Conquistarei Vencerei Onde meu museu fez O meu servidor E para Eu chegarei Eu chegarei Poder cantar Se o poder Se o poder Se o poder Ele Posso cantar Tudo Posso Daquele Daquele Que me contarece Eu tudo Posso É quem? É quem? É quem? É quem? Aleluia! Glória a Deus! É quem? É quem? É quem? É quem? Eu tocarei Eu tocarei Eu tocarei Encontro Te afetor Cada vai Eu Já venci Vou vencer Vencer Vai, hoje Vencer Vencer Onde Conquistarei Conquistarei Vencer Onde eu fizeram Os 3 Já me vestiu Ele Já me Vencer Neste onde eu chegarei, eu chegarei quando eu tomei Se eu comecei, se eu comecei, se eu comecei, posso cantar Tudo posso, na fé, aquele que for pareceu tudo Hoje, Senhor, em Ti, Senhor Tudo posso, na fé, aquele que for pareceu tudo Posso, em quem é, em Ti, Senhor Posso, na fé, aquele que for pareceu tudo Hoje, Senhor, em Ti, Senhor Tudo posso, na fé, aquele que for pareceu tudo Tudo posso, na fé, aquele que for pareceu tudo Posso, na fé, aquele que for pareceu tudo